Eu sou o Gustavo Vilani, o comentarista Caio Ribeiro, tá aqui ao meu lado na cabine. Tem jogo ao vivo, vamos juntos! Vamos torcer pra ser um bom jogo, pra que os times tenham uma boa postura em campo e se superem, criem chances de gol. Assim vão garantir um bom espetáculo pra todos que vieram aqui hoje. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.